Desloca, 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 psico Essa é do ferão É a dança do momento, febre em todo lugar Quando tudo é só uma vez, não consegue mais parar As longas que chegou, trazendo a nova moda Esse passinho é maneira, o passinho Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá Desloca pra lá, desloca pra cá, desloca pra cá Vai! Desloca, 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 desloca Vai, 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 vai Desloca, 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 desloca Tchau, tchau.